Eu tenho dois comunicados, Triste, fora o que eu vou falar, uma amiga fundadora do movimento nacional de operação de rua, lutadora, faleceu hoje, então eu peço com licença, com todo respeito, um momento de silêncio para venerar, porque o movimento, o que eu era hoje, agradeço a elas e outros companheiros, conviveu aqui em São Paulo, vindo com a gente, e ela trabalhou em Onoeste, vindo com a gente, tá? Por favor, com a utilização do... Um momento de silêncio, de respeito, então, a destra companheira, queria convidar o Anderson, que inclusive, nos avisou da ONG para estar aqui conosco. Um momento de silêncio, de respeito, então, a destra companheira, para estar aqui conosco, Um momento de silêncio, de respeito, então, a destra companheira, para estar aqui conosco,